Tenha dó Pela filha de sangue sangue Tenha dó Porque tem pena dele Tenha dó Pela filha de sangue sangue Tenha dó Foi Numa tarde serena Lá na mata da jurema Eu vi o caboclo cantar Que o Que o Que o Que o Sua manta Que esta Ele é Que o 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 Outra patata e festa sarada, se o cérebro é chatele, é o caralho No patato e saredal, na patata jurena, que é o caboclo grata Kiô, 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 kiô O sino da igrejinha faz Belém, vem de vão O sino da igrejinha faz Belém, vem de vão Deu meia-noite, o galo já montou o rei Seu tranca a rua, cada um não dá a espirar Foi com um giri Kiô, kiô, kiô Outra patata e festa sarada, se o cérebro é chatele Isimeleika, bole, sa mammέe sa mammâe sa mammâe sa mammâe sa mammâe sa mammâe sa S Original capto boa toda que a s Park said, papel léjinha, da sa mammâe sa mammâe sa mammâe sa mu Wasima dati a Lopez amantou o rei sa romance, pe skyô On highLeica, bole, sa mammâe sa mammâe sa mammâe sa ano py Saia do meio da sua papaya Saia acabou quando a fé atrapalha Saia do meio da sua papaya Saia acabou Saia do meio da sua papaya Saia acabou quando a fé atrapalha Saia do meio da sua papaya Saia do meio da sua papaya E moriu, deve ser uma palavra da cor Uma palavra da cor, um paladar E moriu, deve ser das coisas vindas de lá A luz, o céu e o mar E moriu, e moriu E moriu, e moriu, e moriu E moriu, e moriu, e moriu E moriu, e moriu E moriu, deve ser uma palavra da cor Uma palavra da cor, um paladar E moriu, deve ser das coisas vindas de lá A luz, o céu e o mar E moriu, e moriu 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 E moriu E moriu Oh, juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A mão pra te desaparecer O sol pode brilhar mais uma vez A dor pra te chegar aos corações O mal, o mal Será queimada da semente O amor A serena eternamente É um juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A mão pra te desaparecer O sol pode brilhar mais uma vez Será queimada da semente O amor O amor Será queimada da semente O amor É um juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A vontade de desaparecer Muito obrigado Muito obrigado 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 Obrigado